Eu vivo como se cada dia fosse o último de verdade E eu vivi a música dessa forma Eu não sei se amanhã eu vou estar viva Eu vou perder a oportunidade de cantar uma música que eu acredito Porque eu não estou 100% Não vou Eu vou aprender e é um processo Todo mundo sabe quem eu sou ao avesso Então é isso Minha arte tá aí E quem gostar ótimo, quem não gostar desculpa Vai ter que ouvir de vez em quando Eu sempre gostei muito de música Mas eu cantava pouquíssimo O meu irmão canta, toca alguns instrumentos E aí já adolescente A gente cantava na igreja Mas tudo é uma dor assim Nada profissional A música foi assim Eu sempre amei letras de músicas que me faziam Refletir ou que me representavam De alguma forma E eu falava dos meus sentimentos Através da música Mas nunca vi como uma carreira profissional Eu sempre vi como um hobby de verdade Uma paixão Então pra mim foi uma surpresa Aí quando eu saí Todo mundo tava dizendo Você é cantora? Você é cantora? Tchau Tchau Tchau